Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil, né minha gente? Hoje eu estou num apartamento lindíssimo de um dormitório mobiliado, decorado na Serra Gaúcha. Vamos dizer assim, ó, a 0,0 km do centro de Canela, Rua Oswaldo Aranha, com acesso pela Danton. Ali atrás, as bandeirinhas, gente, ó, é o Lagueto Viveroni, um dos mais impressionantes hotéis da atualidade aqui. Eu vou te mostrar esse apartamento que está mobiliado, decorado, entrou à venda aqui pra gente, tá gente? Sala de estar, sala de jantar, lareira ecológica, televisor embutido aqui. Aqui a gente tem uma sacada, gente, ó, ar-condicionado, prontinho. Ó, vidros duplo, aberturas de PVC, deixa eu abrir aqui. Já viu um apartamento de um dormitório de frente? Que é raro, né? E esse, além de ser raríssimo, está decorado e tem sacada, meu cara. Olha a vista que você tem pra rua, ó. Tá aqui, você pega a mão assim, ó, e consegue captar os flocos de neve. Já imaginou momentos incríveis que você vai viver? Que memórias extraordinárias que você vai ter aqui na Serra Gaúcha. Então aqui é a parte do living, lindíssimo, maravilhoso aqui. Ó, até vou fazer aqui, gente, ó, baseado em fatos reais. Olha que da hora, ó. Até o assinador de lareira tá prontinho pra você aqui. Olha que legal os móveis aqui, gente, ó. Altíssimo nível. Televisor embutido. Ar-condicionado aqui, gente, ó. Instaladinho. Mesa de jantar ou de almoço ou de café. Deixa eu te mostrar a cozinha, gente, ó. Cozinha ampla. Fogão cooktop. Embutido, tá, gente, aqui no granito maravilhoso. Acho que é um cinza absoluto. Forno já instalado aqui. O edifício é novo, tá, gente. Tem menos de um ano pronto. Torneira monocomando, combo direcional. Aqui, a gente tem armários pra tudo que é lado, gente. Ó, muito espaçosa. Refrigerador Retrolux novinho. A área de serviço tá aqui do lado, gente, ó. Aqui. Olha só. Tem a sua empregada pra lavar e secar sua roupa. Aqui o detalhe da máquina do Junker. E aqui, meu cara, churrasqueira linda, maravilhosa, prontinha. Aqui o espaço pra você guardar o carvão. E além de tudo isso, temos mais um armário aqui, gente, ó. Pra você colocar algumas coisas. Pão de prato, talvez, toalha, né, vassoura, essas coisas assim, né. Gente, que apartamento incrível. Agora vem cá que eu vou te mostrar o banheiro social que tá lindo também. Olha que lindo esse banheiro. Aqui a gente tem um granito preto via láctea esculpido a cuba diretamente. Torneirinha dourada. Olha só esse espelhão com LED, gente. Lindíssimo. Olha essa decoração aqui. Maravilhosa, hein? Aqui, então, o box é do teto ao chão vidro. Prontinho pra você. Nós temos uma arma ali pra fazer o detalhe do lixo. E aqui, meu cara, minha esquerda, é o seu dormitório. Onde você vai viver momentos inesquecíveis com o seu cônjuge. Olha que espelhão lindo, gente. Pra você, minha amiga, se produzir, se olhar dos pés. A cabeça aqui, gente. Que lindo imóvel, hein? Prontinho no centro de canela. Gente, é um dos poucos decorados. Você só pegar a chave aqui e vir usufruir do seu imóvel. Aqui tem um guarda-roupa lindo, gente. Olha o detalhe disso aqui. Tinha 45 graus. Você consegue ver? Olha, entra pra dentro aqui. Esses LEDs maravilhosos. Essas luminárias aqui. Cabeceira corinho. Roupa de cama tá tudo aqui. Espera pra calefação lá. Televisor tá aqui pra você ver os vídeos. Diego Rodrigues. Corretor da Serra. Barra Praia também. Olha, guarda-roupa espaçoso. Prontinho. Meu cara, entre em contato agora mesmo. Você vai se apaixonar por esse imóvel. Nós temos grandes oportunidades aqui na Serra. Aguardando você. Vou te atender com o maior prazer. Maior carinho, tá, gente? E quero dizer pra você. Se você gostou desse vídeo. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. E quero te agradecer por ter visto o vídeo até aqui. Muito obrigado. Deus abençoe seu dia e sua semana. Até o próximo vídeo. Um abraço do seu amigo Diego Rodrigues. Tchau, gente. Até mais.